E agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão que envolve a parte de economia. Quais empresas que a gente pode dizer que se destacam mundialmente hoje quando a gente fala de carros elétricos? A gente, lógico, lembra logo de Tesla, mas eu queria que você falasse um pouquinho. A própria B&G. Certo. E aqui no Brasil, inclusive. Inclusive, como é possível já investir nesse setor? Hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, a Tesla é um ícone. Eu não preciso nem falar o quanto é visionar o Elon Musk. Então, por tudo que ele fez e faz. E o que é legal é que ele decidiu ser 100% elétrico. Então, para ele não tem híbrido. É 100% elétrico, acelerado. Enfim, está fazendo a revolução que ele está fazendo. Agora, na América do Sul, a gente tem uma presença muito forte da Porsche como ícone. Ícone de tecnologia e carro elétrico. O Porsche Taycan ganhou um peso bastante relevante. Até porque o seu principal competidor, a Tesla, não está aqui. Agora, entrou um competidor que está fazendo história, que é justamente a B&G. Então, no mundo, teve mais vendas que a Tesla e eles entraram forte nesse ano do Brasil. Então, a gente vê de forma aceleradíssima a B&G ganhando espaço. Agora, tem muitas outras possibilidades que a gente vê fazendo um trabalho já de um tempo. A própria Volvo agora lançou o XC40, o C40. A BMW, puxa, o X aí, um baita carro. A gente, inclusive, junto com a BMW, lançou lá atrás, em 2014, para você ter uma ideia. 14 a 16, o i3 e o i8, que foi o primeiro veículo elétrico vendido para o consumidor final. Então, foi uma experiência incrível na época, lançar esse primeiro veículo no país. e ver várias outras possibilidades. O movimento que a gente vê hoje, falando sobre investimentos, além das startups, que sem dúvida nenhuma ainda vão surgir algumas, estão surgindo algumas, é um mercado gigante, vai surgir muita coisa ainda. A gente vê, sim, algumas startups já avançadas, que receberam aporte, outras que ainda vão surgir. E o que eu posso dizer é que, muito em breve, um ano, dois anos, eu acho que o caminho é através de fundos de investimentos. Porque muitas startups estão evoluindo rápido, a gente é uma delas, buscando a liderança do mercado, mas o caminho seria via fundos de investimento. Isso falando de startups propriamente dito. E esse ecossistema está em ebulição no país também. De uns anos para cá, muitas startups nascendo, no nosso setor, há dois anos atrás, surgiram várias. Algumas estão muito bem hoje também, assim como a gente. E esse mercado só tem crescido e, enfim, como eu falei, é muito promissor. Certo?